Eu sou a Camila e faço parte da mineração do Brasil. Meu nome é Denise Lima e faço parte da mineração no Brasil. Eu sou Carol Zamparoli e faço parte da mineração do Brasil. Eu sou Larissa Santos e faço parte da mineração do Brasil. Eu sou Beranilva Santana e faço parte da mineração do Brasil. Eu sou a Marli e faço parte da mineração do Brasil. Meu nome é Michele Cristina e faço parte da mineração do Brasil. Olá, me chamo Thalita Pereira e faço parte da mineração do Brasil. Meu nome é Nayara Rocha e faço parte da mineração do Brasil. Eu sou a Carolina Garcia e faço parte da mineração do Brasil. Eu sou a Nelly e faço parte da mineração do Brasil. Legenda Adriana Zanotto